Boa noite, Diogo! Boa noite! Como está por aí? Tudo bem, estamos aqui entrando, fazia tempo que a gente não fazia live, que eu não fazia, fazia uns dois meses, e é um prazer a gente estar podendo conversar aqui, e o pessoal que fique também à vontade de interagir com a gente, a ideia é a gente poder trocar um pouquinho também dúvidas, experiências, e fazer alguns avisos também, né? Sim, claro! Ó, temos a Adriana, que está aí, Rest in Mind, que nos segue muito, deixa eu ver quem é que mais aqui é, Nilda, Poesia pelo Mundo, Camila Manfredi, oi Camila! Bom saber que você está aí, muito bem! Fez um coraçãozinho pra nós, muito bem! Isso! O pessoal está entrando! Legal! Então, como é que estão as coisas por aí na tua atividade de aimista? Agora a gente colocou o termo de aimista, é parecido com o alquimista, o Marcos Bach também, a Márcia... Oi, Marcos! Como é que está essa vida de aimista, Daniel? Diogo, essa vida de aimista está cada vez melhor, está cada vez mais seguindo a consciência. Nossa, é uma modificação muito grande na maneira como a gente atende, no jeito como a gente toca os nossos pacientes no dia a dia do consultório. Deu muita diferença, desde que eu conheci o AIM, ficaram outros atendimentos. Todo dia é uma novidade, uma coisa que dá muito certo e as pessoas se modificando e adorando, né? Sentindo muita diferença na sua vida mesmo. É muito legal! A gente já está juntos nessa história, a Daniela faz uns dois anos e pouco, eu acho, né? Faz, Diogo, faz sim! É, por aí, né? Faz, por aí, aham! A Daniela tem uma trajetória diferente, porque ela é dentista também, depois uma dentista que se achou na fobia de dentista e foi se transformando em uma psicóloga e hoje é psicóloga full time. Mas, e o que é interessante também é como, desde que foi lá, enfim, dois anos e pouco atrás, né? Que a gente estava no começo da IEM, que fez a primeira formação. Sim. O que você percebe de diferença de dois anos e pouco atrás para hoje na IEM? Tá, bom. Nossa, Diogo, foi muita modificação. Foram muitas modificações. Eu acho que, ó, no curso que eu fiz, a gente tinha dúvida se podia encostar na pessoa. Logo assim, de cara, a gente não era uma coisa comum e mais aberto como é hoje, a gente conseguir tocar na pessoa quando precisava que encostasse. Eu acho que foi, eu acho que no curso, eu acho que foi num curso que eu repeti, que foi a primeira vez que eu te vi, a não ser aquele pezinho no pé, aquele você fazia sempre, aquele pezinho, né? Sem meia, sem meia, mas que tocou na pessoa. Não, no meu processamento você encostou aqui na minha cabeça, agora estou lembrando. Eu tenho a impressão que a primeira vez, naquele processamento, foi a primeira vez que eu encostei em alguém foi em ti. Assim, pela lembrança que eu estou tendo, né? E para situar o pessoal, a gente tem, tradicionalmente na psicoterapia, existe uma regra quase de ouro, assim, que é não encostar, né? Não tocar fisicamente no paciente, né? E com o tempo, a gente foi, quanto mais a gente foi também se aprofundando no estudo, né? Por exemplo, de Bowlby, da ressonância e seguindo o que o momento pede e atendendo, amparando as necessidades que ficam claras da pessoa, do paciente que está ali. Começou a ficar claro que a gente precisava, que o momento pediu que houvesse o toque, né? E foi muito mais uma permissão para que isso pudesse acontecer do que, ah, vamos tocar, né? E quando viu o efeito desse toque, passou a ser tão terapêutico dentro desse campo de processamento, que isso fez uma diferença realmente. Eu acho que uma das grandes evoluções foi essa, né? Sim, essa foi... O jeito de tocar, o momento de tocar, e não é que tem que tocar em todos os pacientes e todo o tempo, né? Exato, exato. Tanto que, acho que em um desses cursos que eu ajudei, foi colocar a mão na perna da pessoa, no joelho aqui, não, não é para, não quero que encoste. Ótimo, não encosta, seguindo. Então, isso, o toque foi uma diferença. Achei que também fez diferença como a gente foi aprendendo, né? Assim, foi aprendendo com os cursos, aprendendo junto. Isso foi sendo colocado na teoria do curso. Antes, ele era muito mais teórico, uma teoria mais forte, um embasamento mais dura. Isso, tinha uma teoria mais dura. E depois, as coisas que fomos aprendendo foram entrando como teoria no curso. Tanto que alguém que fez o curso, dois anos atrás, como eu fiz, hoje tem outro curso. Hoje é... É, eu diria até que há um ano atrás foi um curso de São Paulo que já foi bastante evoluído, assim, que eu vi. Talvez no primeiro dia, primeira vez que eu vi um processamento realmente bombástico, que eu chamo de bombástico, épico. Processamentos épicos, né? Que, vamos dizer assim, conseguem fazer uma limpeza de uma profundidade inimaginável para mim até então, né? Porque eu via nas outras técnicas de processamento. Faz, acho que um ano mais ou menos que eu... Foi um curso de São Paulo que eu vi realmente, opa, até onde estamos chegando com isso, né? Chegando. E desse ano para cá, também, muita diferença. Até eu estava comentando com a Patrícia Santana, que é uma ótima psicóloga aqui de São Paulo, né? A gente trabalha com o MDR, que é bem esporte. E ela... E falou, olha, o curso agora é outro, né? Mudou muita coisa, né? Coisa. O toque foi uma coisa importante dentro do processamento, né? Uma coisa que a nossa cultura brasileira permite e que nós nos apropriamos, nos permitimos a isso. Exatamente. Sim, sim. E a consciência, né? E a consciência, né? E a consciência de, ô, agora só eu tô... Então, quem sabe eu fui a primeira que você tocou lá no curso e eu tava junto no pessoal naquele sábado que a gente fez tipo um avançado de um dia só que você fez o primeiro acesso direto à consciência com a gente junto ali. Tinha pouquinhas pessoas, umas cinco, seis pessoas. Acho que umas oito. E já daquela vez, já... Uau! Já fez aquela abertura. Ali, pra mim, a IEM tava gestando até que lá ela nasceu. Quando veio essa abertura de consciência, se encaixou e ela passou a encaixar todas as outras linhas de terapia. E a ideia é essa. Passou a ser... E por isso que a abordagem está gravamente chamada uma abordagem. E não uma escola ou uma terapia. Porque ela realmente tem uma liberdade de colocar dentro do mesmo momento o melhor de várias terapias e das melhores terapias... O melhor das melhores terapias, eu diria. E poder integrar isso de maneira muito fluida e sem brigar uma linha com a outra. E quem segue, quem coordena esse processo todo, né? É o maestro invisível da consciência. Que é uma parte nossa que todos nós temos e que a maioria de nós perdeu o acesso, né? Porque o acesso quando era criança, depois foi perdendo o acesso. A gente foi entrando na caixa, no ego, foi sendo encaixotado e foi se esquecendo que existe isso. E é impressionante a facilidade como ela entra no processamento e faz toda a diferença, né? De potência do processamento, né? Exato, Diogo. É exatamente isso. A Carla Bonan, uma amigona minha lá, grande... Parceira de PUC lá, pró-reitora da PUC hoje, está entrando aí. Que bom, querida. A Patrícia Santana, acabei de perguntar a Patrícia. Não sei se ela já tinha entrado. Verdade. Então, acho que tem uma série de mudanças que aconteceram em cada curso. Aconteceram. E cada curso começou a ter novidades, né? Nunca um curso foi igual ao outro, né? E a gente tem feito vários desses cursos antes, juntos, né, Daniela? Verdade, Diogo. Verdade. E a cada curso... Eu adoro ir nos cursos porque eu sei que a cada vez vai ter muita novidade. Sempre nos cursos, com a turma, com a ressonância que faz no grupo, aparece alguma coisa diferente. E eu acho também, Diogo, que a gente que estuda, né? Já estudou também um monte de coisa, muitas outras teorias aí. Eu acho que esse seu jeito de aceitar, sabe? O que tiver que vir é o que dá o tom na abordagem integrada da mente. Ok. Não tem certo disso, errado, daquilo. Vamos deixar a consciência aí levando e vai dar certo. Vai dar certo, sabe? E conta um pouquinho como é que foi a tua experiência como treinadora de IEM. Porque, né, só pra falar, já dando o toque, dia 5 e 6 agora, de outubro, a Daniela vai conduzir um treinamento em Porto Alegre. As formações de IEM eu não vou fazer mais. Eu vou fazer o Masterclass em novembro. Mas eu realmente tenho a felicidade de que alguns terapeutas brilhantes se juntaram nesse grupo, a Daniela, o Daniel, a Patrícia lá de Goiânia e daqui a pouquinho a Marisa também vai entrar. Então, assim, realmente treinadores que estão abrilhantando o IEM. Então, me conta um pouquinho como é que foi essa experiência, como é que tem sido a experiência de ser treinadora e que vai ser o que vai acontecer, dia 5 e 6 de outubro. Eu, dia 5 e 6... Nossa, eu achei excepcional. Achei que quando você entra pra dar o curso e consegue dar ouvindo a sua consciência, puxa vida, tivemos processamentos épicos, Diogo, no curso. Porque, ai, coisas maravilhosas, sabe? Até tem um vídeo de depoimento de uma pessoa que ele permitiu que a gente falasse, o Silvandro, psiquiatra lá de Curitiba, que durante o curso teve um processamento maravilhoso e disse que foi a sua segunda data de nascimento ali no curso, de tão forte que aconteceu pra ele. E o que eu gostei também, a gente permite que as pessoas já experimentem, que elas já saiam fazendo e que elas vão fazendo a técnica unindo as coisas, os conhecimentos que elas já têm e entrando no IEM. Depois, a gente fica com um grupo, né? Onde você pode colocar os atendimentos que você teve. Atendimentos maravilhosos. Atendimentos excepcionais. As pessoas que já faziam. Tinha muita gente de MDR. Tinha pessoal do Brainspotting também. E muda alguma coisa, Diogo. A consciência entrando na jogada muda a maneira como as pessoas fazem os processamentos. Então, lá na hora é muito legal de você ser treinadora disso. É um orgulho pra mim. E depois você ouvir que as pessoas, que de alguma maneira você ajudou aquele terapeuta a tocar na vida de uma pessoa e fazer com que ela, sabe? Com que ela mude. Dá uma grande felicidade ouvir os relatos nessa supervisão de WhatsApp que a gente faz, né? A Carolina que botou aqui, né? Estou amando aplicar a IEM, sou fisioterapeuta, né? Lembrando que o curso de IEM é aberto pra todos os profissionais de saúde. Pessoas que atendem pessoas e que tenham alma de curador, né? Que a gente diz. Que sejam... Exato. E é muito bonito, agora nesse último curso que eu tô... Eu vi um relato hoje, inclusive, né? De uma psicóloga falando assim, olha, tem uma paciente que tava há três meses tentando resolver uma questão com o irmão, que ela tinha medo do irmão, de enfrentar o irmão e tal. Então, ela fez a primeira sessão de IEM, ela fez o curso há pouco tempo, né? Fez a sessão de IEM, na sessão seguinte, a paciente veio radiante, né? Dizendo que conseguiu resolver tudo, falou tudo, não se intimidou, enfim. Coisas que ela... E daí dava pra ver realmente o que é a expressão de uma psicóloga que tem alma de curadora. Porque ela estava genuinamente feliz pela resolução do caso. Isso é uma satisfação de fazer isso. E, eventualmente, obviamente, pode ser que quanto mais rapidamente, profundamente, as questões das pessoas forem resolvidas, isso significa que talvez a terapia seja mais breve. Mas é tão importante perceber que essa pessoa vai ser um embaixador do teu trabalho a vida inteira. E que são pessoas que vão trazer a vida inteira... Não, mas você tem que conhecer minha psicóloga. Minha psicóloga resolveu isso que minha psicóloga... Então, é poder estar num registro de abundância terapêutica, abundância de relações, né? E não vibrando na escassez e no controle que vem a partir da insegurança, né? Mas, assim, de uma profunda abundância e generosidade, amorosidade que os curadores de alma têm. Sim. Alguns não são curadores de alma e são terapeutas, enfim. E fazem a sua função, enfim, o seu trabalho dentro dos moldes normais. Não tem... Não é... Sim. E ajudam dezenas de pessoas, né? Mas quando a gente chega nesse nível e vê que pessoas estavam num nível de ajuda dos seus pacientes e daqui a pouco aumenta dez vezes a sua potência terapêutica... Esse caso é bem ilustrativo dessa que eu ouvi hoje, né? Ela estava três meses semanalmente. Ela gastou doze sessões e não resolvia a questão. E daqui a pouco em uma sessão ela resolveu. Então isso já dá pra fazer a conta que foi dez vezes mais eficaz, né? E daí... Só do quê? E algumas vezes... Ah, mas isso aqui, né? Foi mais do que anos de... Teve no curso... Ah, isso aqui é mais do que... Uma sessão foi mais que três anos de terapia psicanalítica. A questão não é nem essa. A questão é que a terapia psicanalítica pura não teria chegado na profundidade mesmo que fossem 30 anos. Ela não acessa o espaço interno, né? Isso... É outra coisa. Isso. É outro lugar, é outro lugar. Isso. E isso também sem deslegitimar a contribuição que todas as terapias têm sido ao longo da história, né? De cento e poucos anos que temos, né? Então mesmo as terapias psicanalíticas com alguns referenciais muito importantes, elas estão incorporadas no AIM. Mas o que mais você pode incorporar que vai fazer esse processo todo realmente ser transformador, né? Acho que essa é a... E também é uma de abundância nesse sentido, né? No sentido de que sempre pode crescer, ele pode se nutrir de outros referenciais. E isso é lindo, né? Poder ver... Nossa, é maravilhoso. E a contribuição de cada terapeuta que chega pra esse campo, né? Então isso é um... Exato. A Rosemary falando isso também ali embaixo, o pessoal atestando, né? Quem já fez o curso sente, né? Sabe, testemunha esse tipo de... A Aline falando que quer ser minha paciente. A Aline diz que o sonho é ser tua paciente. E ela não tá errada. Resolveremos isso, Aline, lá em São Paulo na Masterclass. A Clarissa Galvão entrou também. A Clarissa é uma terapeuta também que entrou no IEM com uma facilidade incrível também. Que é assim, é muito lindo ver pessoas que quando vê já pegaram, quando dão um salto, né? Já estão lá e estão aplicando, fazendo milagres. Ah, vou te contar uma, Diogo. Pode contar. Do tempo, eu já coloquei lá no nosso grupo, mas essa foi tão legal, tão legal que eu fiquei... Naquela semana, eu só conseguia pensar, só pensava nesse caso que tinha sido resolvido. Uma menininha, sete anos, bem pequenininha, e ela veio porque não conseguia assistir filmes. Nenhum. Nada. Ela teve um susto muito grande com um filminho que ela viu quando tinha três aninhos. E agora, até os sete, nada do que passasse na televisão que tivesse um malvado, ou mesmo que não tivesse... Se tivesse um malvado, nossa, e ela não ficava nem na sala onde estivesse passando. E começou a dormir na casa das amiguinhas, festa do pijama, tinha cineminha. E ela não conseguia ver, e ela não conseguia ver, e eu lembrei desse caso porque ela fazia dois anos de terapia. Ela fazia dois anos de terapia. É uma fobia, né? É. Ela ficou com uma fobia de filme. Uma fobia de filme. Uma fobia de filme. Mas é uma fobia de filme. É uma fobia de filme. E na segunda sessão, eu fui só seguindo, fui só seguindo a consciência do que foi aparecendo no momento, entrando pelo medo que ela, por esse medo que ela sentia, muito, muito agarrada na mãe, assim, muito, ainda muito tímida comigo, e até que eu consegui entrar pelos filminhos da Tinkerbell. Assim, uma palavra que ela disse, eu achei que dava pra entrar e a gente entrou nos filminhos da Tinkerbell. Eu tenho dois filhos pequenos, ainda bem. Já vi milhões de vezes os filmes da Tinkerbell, serviu pra alguma coisa. Então conhecia todas as fadinhas, tudo. E eu consegui passar um trailer pra ela, no meu celular. Ela nunca tinha, ela não via, não via. Ela viu o trailer sem som primeiro, porque daí, né, sem som o medo é menor. Depois com o som. Depois a gente ficou vendo a Tinkerbell e o Segredo das Fadas, lá no consultório, no celular. E ela viu uns 15, 20 minutos de filme. E naquela semana, ela viu muitos filmes, inclusive sozinha. Mas o mais legal foi a mãe me mandar um áudio, dizendo que ela tinha saído muito feliz do consultório. E disse pra mãe que aquele era o dia mais feliz da vida dela, até aquele momento. Então... É uma libertação, né? Assim, é uma libertação. É uma libertação. É uma libertação. E uma coisa, né? Eu ouvi o relato, quando você, recente atendido ela, tem um grupinho que fica trocando ideias, casos, né? E a tua vibração, né? E assim, foi muito... Eu achei muito interessante... Claro, mas assim, do jeito que você foi contando, você foi aumentando a graduação. Mas ouvindo até, talvez, ah, mas isso é terapia de exposição comportamental. É que junto, você estava fazendo a IEM. E o que eu achei particularmente interessante desse caso, é que o ego, vamos dizer assim, o pensar dela estava, vamos dizer assim, foi a mesma interpretação que eu fiz. Ela estava com a atenção no filme, mas o processamento todo dela estava acontecendo no corpo, nos sentimentos e na consciência em paralelo, né? O que mostra que, realmente, o processamento não tem nada a ver com o pensamento, não tem nada a ver com a atenção, que é onde as terapias, em geral, ficam lá, martelando, né? E a cura foi para espaços totalmente fora do campo da atenção e muito nesse campo da relação que você criou, né? Nesse campo, né? Esqueci de contar que quando ela começou a ver o filme, ela conseguiu ver um pouco mais o filme. Primeiro, um monte de barulho na barriga, o vago ventral, né? Funcionando para sair o trauma. E daqui a pouco, ela tremeu de olho. Tremeu toda. Tremeu, tremeu, tremeu. E a mãe me olhou, né? Assim, o que será que está acontecendo? E ela tremeu, tremeu. E olhando o filme. Só que o descongelamento daquele trauma estava acontecendo em outro lugar, como você está falando. Outro nível. É, eu achei esse caso... Um negócio muito legal. Eu achei esse caso muito interessante por causa dessa história, né? Vamos ver os comentários. A Rosmarie, que é lá de Florianópolis, também vai estar dizendo... Ela vem comentando que ela só faz a IME hoje no consultório. Virou uma IIMista, viu? Se você perguntar, Rosmarie, eu sou uma IIMista. IIMista. Então, a Clarissa também tem casos maravilhosos. E realmente, a gente sai com o coração preenchido, né? Desses processamentos, assim... O doce sabor da missão mais do que cumprida, né? Cumprida, exato, exato. Essa semana, ó... Não, essa semana não. Tem uns 20 dias atrás, eu trabalho... Eu atendo uma porção de pacientes com dor por causa que disso deu ser dentista. Então, eu... Me encaminham clientes que... Ou tem muita gente com dor orofacial dos mais diferentes tipos. Só que essa, em específico, era uma metástase de câncer mesmo. Era uma metástase. Ela... A gente conhece, assim... Então, ela nem sabia que eu trabalhava com isso, mas estava com muita dor. Morfina de 30 gotas de 4 em 4 horas. Muita dor. Então, metástase... Dor mesmo, sabe? Muita dor. E a gente entrou pela dor, Diogo. Sabe? Entrou pela dor. Deixei a consciência aí levando. E aí, no final, ela levantou os braços, assim, ó. Fim, sabe? Assim, aqui no meu sofá. Levantou, assim, fez... Se espreguiçou. E daí, se emocionou. E eu também, não é? Me dizendo que ela tinha vindo sem prender o cabelo. Porque a dor que ela tinha era assim, aqui, atrás, no ombro. E ela não conseguiu levantar o braço para prender o cabelo. Não conseguiu levantar o braço. E no final, ela acaba assim. E no final, ela acaba assim. E eu atendi já novamente. Tem 20 dias que, naquele dia, ela parou de tomar morfina e não tomou mais. E não tomou mais. Eu sei que ouvindo assim, para quem não está acostumado, para quem está ouvindo... Está acostumado? Parece mentira, parece mágica, né? A Vera, né? Também que é uma psicóloga de Goiás, né? Tem também relatos incríveis. Oi, Vera. Quem é que mais aqui falou também? Bom, antes entrou o Daniel. O Daniel vai fazer o treinamento de AIM, dia 19 e 20 de outubro, no Rio de Janeiro. O Daniel é um cara incrível também. Uma história de vida bárbara, enfim, de esporte, de psicologia nos Estados Unidos, e veio para cá. E também tem atendimentos incríveis. E integra muito bem a AIM com a constelação familiar, para quem tem interesse. Também, aliás, um comentário, muito dessa coisa inexplicável que acontece na constelação familiar é o que acontece na AIM também, né? Aliás, a gente estava discutindo esses dias como é que esse nível sistêmico, aliás, acho que um dos caminhos possíveis de crescimento da AIM, também está nesse campo, além do individual, que é tão profundo, e conectando com o campo sistêmico. Aliás, no último curso agora, para mim teve um processamento que foi umas quatro gerações ali, assim, e que é incrível, assim, como essas várias camadas estão aparecendo. E dentro da AIM a gente consegue abrir o RAM, né? A memória RAM, que eu digo. Que a gente fala, né? A gente poder abrir muito o RAM, uma capacidade de processamento de informação que aumenta muitas vezes do nosso normal. E a gente daí pode entrar com mais conforto e segurança nas grandes dores, né? E coisas que estavam muito escondidas, né? No curso, depois... Aliás, também fazendo um aviso para quem fizer o curso, é um curso antes e depois na vida de cada um como pessoa também, não só como terapeuta, né? Porque vai... É verdade. Provavelmente vai mexer em coisas muito profundas, o campo é um grande convite para esse mergulho, né? E então as pessoas saem muito modificadas. Aliás, e um outro comentário, eu não sei se você chegou a fazer isso nos cursos, mas eu nesse último curso também perguntei, né? Se as pessoas... Nos últimos dois cursos eu perguntei. Quem é que estava sentindo alguma coisa estranha, assim, já... Diferente nos dias anteriores ao curso, né? E aí cada história é incrível, né? Gente com insônia, gente que estava com uma dor de barriga. E teve uma, que para mim foi a campeã de todas, uma pessoa que dez dias antes do curso teve uma otite. Só que ela tinha otites de repetição até os três anos de idade. E depois nunca mais teve otite. Então ela teve otite de novo lá, com, sei lá, 30 e poucos anos. E o médico disse, né, o botão rimacidina, não sei que isso aqui, isso é de criança. Adulto não tem esse tipo de otite. Ou seja, ela já estava entrando no campo da IEM. E veio aquela otite dela, fez um grande processamento, aliás, com uma ótima psicóloga sorocaba, a Betina, que fez a IEM, fez imersão, pessoa bárbara. E ela, depois de uma semana, ela perguntou assim, posso, pode ter... Ela teve uma depuração lá, assim, uma coisa forte que ela teve. Que ela sentiu, opa, meu corpo está resetando. E foi uma semana depois. Eu declarei ela como... Por enquanto, ela é campiã. Ela teve algo 10 dias antes do curso e duas semanas depois do curso. Ela teve esse processo realmente restaurador e hoje está, assim, restaurada, né? Olha, tio... São essas histórias que continuam... Sim. Essa da otite eu achei incrível, assim. Achei, foi mesmo. Vamos ver o que mais tem aqui. Ah, a Vera está mandando um abraço para a gente. A Vera de Goiás. É de Goiás, né? De Brasília, agora... É de Goiás. É do interior de Goiás. De Goiás. Isso. Oi, Vera. Tudo bom? Um curso transformador, a Clarissa. Isso. E a Patrícia Santana já fez a inscrição no Masterclass. Então, o Masterclass... Vai ser 22 a 24 de novembro e vai ser algo realmente diferente de tudo que a gente já fez. Eu não vou dar spoiler. Estaremos lá todos. Vai estar todos os treinadores e as pessoas, enfim, que se sentirem chamadas para ir em um outro nível. Para ir em um outro nível de pessoas... Exato, o critério para fazer o Masterclass é que já tenha feito a formação de IEM com algum dos treinadores. Seja eu, seja a Daniela, seja o Daniel, seja a Patrícia. Ou seja, a Marisa, que vai dar o curso mais voltado para coaches. Em novembro também já vou ver a data da Marisa. Dia 9 e 10 de novembro, a Marisa vai dar aqui em São Paulo o curso com IEM para coaches. O jeito que ela foi desenvolvendo de incluir o IEM de maneira muito natural dentro do processo de coaching. Isso é uma novidade que é muito interessante também. Porque, como eu digo, às vezes o Malmé não vai à montanha, então a montanha tem que ir ao Malmé. Exato. Muitos homens vão ser resistentes a fazer terapia com terapeuta, com psicólogo, mas com homens é mais comum isso, né? Mas que maravilha é se chegar a um terapeuta, um coach que puder chegar nas questões mais profundas, que são travas, que são bloqueios, que podem estar afetando a vida, a produtividade, as metas, enfim. Tem vários tipos de coaching hoje, tem coach de vida, enfim. Eu acho que a minha posição é essa, de novo é da abundância, de a cura. O mundo está tão doente que não dá para ficar cerceando os processos de cura. Exato. E a gente fica mais feliz juntos, todos mesmo, fazendo parte desse grupo. E também é isso, a IEM vira uma comunidade, tem virado uma comunidade de abundância, de troca, de estar feliz participando dessa evolução, dessa revolução. Exato. Evolução e revolução, Diogo. É verdade, muito verdade. Então, muda mesmo. Até os casos, antes aparecia casos que a gente ficava pensando, sabe? Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Como vai ser? E isso. E agora, parece que vem casos muito difíceis. Os casos vão, né, que chegam para a gente e vão ficando muito difíceis e você vai, entra pelo sintoma da pessoa e tem resoluções lindas, assim, até em casos, deixa eu ver, eu tenho alguma coisa com pessoa que não consegue engolir ou que tem restrições alimentares, só consegue comer determinados tipos de alimento. E esse pessoal vem e a gente entra pelo corpo, entra pelo que sente e cai direitinho no que está travando. É interessantíssimo. É incrível que acontece naturalmente. Eu acho até que, às vezes, assim, é quase uma... Parece, né, quando vê assim, meu Deus, tem um caso muito grave e que, claro, se a gente tem menos ferramentas, eu antes de fazer processamento, eu sempre peguei casos graves como psiquiatra e, enfim, jogava com as ferramentas que eu tinha que eram remédios, né? Mas hoje, realmente, quando a gente vê casos graves, não assustam, né? Não assustam. Sabe? Às vezes, às vezes, ao contrário, às vezes, são os casos graves que mais nos dão vontade ou curiosidade de vamos ver o que está por trás disso, né? Vamos mergulhar juntos, vamos descobrir o que tem aí. E quanto mais grave a pessoa, mais espaço ela tem para poder chegar muito longe, né? Agora, claro, entendendo que casos graves, tem alguns casos, como a Daniela contou, eu contei, enfim, que em uma sessão, duas sessões tem uma transformação incrível. E tem outros casos mais complexos e difíceis que vão precisar de seis, de dez, de doze, de quinze sessões. Mas o importante, mas mesmo assim, mesmo que sejam trinta sessões, que sejam cinquenta sessões, enfim, a questão é poder ver o progresso de cada sessão e vendo, né? Tem pessoas que passaram por vidas muito, muito trágicas, né? Sem nenhum referencial de cuidado, né? Uma construção muito confusa de identidade, de personalidade. Então, assim, é uma restauração completa que precisa ser feita e isso precisa de mais sessões e está tudo bem que seja, né? O importante é poder ver o quanto está sendo avançado em cada uma dessas sessões, né? E poder, enfim, eu, por exemplo, estou lembrando agora de uma paciente minha que tomava sete remédios quando chegou no consultório e tinha uma nota dois. Isso, eu nem era, era a IEM antiga ainda. Ah, entendi. Foi fazendo uma sessão cada três semanas e cada vez foi tirando um remédio, né? Então, em seis meses ela estava com um remédio, na verdade, ela ficou apegada a um remédio, ela não queria, o último remédio ela não queria tirar. Que medo. Porque o médico tinha dito que ela tinha uma insônia que era do tipo A, B ou C e que isso ali era impossível de ficar sem remédio. Enfim, ela ficou muito impactada, né? Aliás, uma das coisas que eu acho que a medicina, às vezes, a psiquiatria, alguns médicos mesmo rotulam, né? E nem se dão conta como esse rótulo ele é um, ele atrapalha o próprio paciente no seu caminho de recuperação, né? Parece que ele sela, né? Ele taxa e sacramenta que isso aqui não pode. Enfim, aquela, eu não consegui fazer o processamento desse último passo. Mas, enfim, então ela está tomando uma dose baixa de um remédio que nem faz, que nem é, que nem é, nem é, só é um pouquinho para o sono ali. Mas é uma paciente que chegou em uma nota de bem-estar, que a gente fala de 0 a 10 em 2, e da, sei lá, da oitava, consulta em diante, estava na nota 9 da oitava. Então, e ficou na nota 9 para sempre, só foi tirando de remédio e maravilhosa. Então, são pacientes graves com diagnósticos de transtorno bipolar tipo 2, com ansiedade generalizada, com insônia refratária, com bota, fica listando sintomas, com toque, ela tinha toque também, um toque, um toque moderno, não tão grave, mas tinha, ou seja, aquelas pacientes que chegam, que desafiam, e que a psiquiatria se perde, o que é mais importante? E esses são os casos clássicos que o psiquiatra que gosta de toque vai dizer que é toque, o psiquiatra que gosta de personalidade vai dizer que é borderline, o psiquiatra que gosta de transtorno de humor vai dizer que é bipolar, tipo 2, o psiquiatra que gosta de ansiedade vai dizer que é grande transtorno de ansiedade, então, esses pacientes, quando vem, a gente vai limpando uma coisinha, limpando a outra, limpando a outra, os pacientes vão ficando bem, e os diagnósticos vão evaporando. Então, sabe que você estava falando, Diogo, que as pessoas chegam com os diagnósticos muito fortes e depois é difícil? Eu digo, aqui eu fico brincando, não é todo mundo que lembra, mas numa época que o Chico Anísio fazia um programa dele, ele tinha um vampiro que chamava Bento Carneiro. Sim. Bento Carneiro, vampiro brasileiro. E o Bento Carneiro olhava para a tela, olhava para o pessoal e dizia, vou lhe pinchar uma maldição, vou lhe pinchar uma maldição, e às vezes as pessoas chegam aqui com a maldição, já, minha dor é essa, eu tenho uma dor desse jeito, o dentista, o médico, me disse que essa é uma dor que eu vou ter que conviver para o resto da minha vida, está amaldiçoado, Diogo, já recebeu a maldição ali, e daí, e daqui a pouco, a medida que vai, que vai seguindo, vai melhorando, e a gente, e eu me cuido aqui para eu não pinchar uma maldição também nos meus pacientes, não, isso é assim, isso é assado, porque, nossa, tem coisas que parecem impossíveis de acontecer, e às vezes acontecem, então, não nos prendemos nisso, mas, no IEM, acho que a gente aprende a não criar expectativa no atendimento, mas ao mesmo tempo, depois do atendimento, comemorar, né, os resultados atingidos, né, a gente não chega com a expectativa, ah, eu vou resolver isso aqui, porque isso é o ego de gênero, a gente está ali com um oco, né, nesse espaço aberto, ouvindo, conectando, ressoando, deixando essa coisa toda acontecer, investigando junto, né, com as consciências, sentindo, muitos terapeutas, né, hoje também atendi uma pessoa, ela tinha uma dor na nuca, e comecei a sentir a dor na nuca dela, na ressonância, enfim, eu não sou até tão sensível quanto as pessoas, vários terapeutas têm essa sensibilidade, começam a sentir, as emoções, às vezes eu sinto um pouco mais, com mais clareza, né, de que essa emoção que eu estou sentindo é essa emoção que está dando a ressonância, enfim, mas tem uns terapeutas muito mais sensíveis do que eu, e que usam, inclusive, isso como um radar, né, para entrar, nem mergulhar nessa história, então, eu acho que tem essas... Eu uso o Diogo, eu uso o Diogo. Tu tem essa sensibilidade, eu sei que tu tem, a Patrícia, a Patrícia Escalia, também tem, eu acho bárbaro, eu acho bárbaro. Andei essa semana só, agora, nesses últimos tempos, que eu tenho deixado sentir mais, que eu tenho, eu me permitido sentir mais, estou aprendendo, estou fazendo, a deixar, a sentir, e soltar, porque, às vezes, ela fica, as coisas ficam meio grudadas na gente, daí também, não pode sentir aquilo, e deixar, e deixar passar, e, sim, a gente, você ressoa, ressoa, o que a pessoa está, está sentindo em você. Ai, tive um caso, agora, interessantíssimo, essa, nesses dias, agora, uma dentista que me mandou, fez um protocolo, muitos implantes, bastante, eu acho que eram oito, fez enxerto, fez um monte de coisa, e colocou, uma, uma prótese, uma prótese total, mas, parafusada, com implante, então, um trabalho gigante, um trabalho caro, dispendioso, para, para paciente, e aconteceu alguma coisa, com, no relacionamento dela, de casal, nesse meio tempo, e ela começou a ter uma dor, uma dor, nos implantes, aonde, fez ressonância, fez de tudo, não tem, não tinha nada, não tinha motivo, para ter, aquela dor, aí, a gente, entra pela, falava no relacionamento, aqui no consultório, pá, doía, 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 e, a hora, que doía, era quando, voltava, para casa, de dia, ela estava longe, do parceiro, à noite, ela voltava, para casa, e aí, doía, e a dor, vinha, e o interessante, era, era assim, muitas questões, de merecimento, de ter tido, uma infância, muito pobre, muito, muito difícil, e, daqueles, dentes de ogo, que custaram caro, e que deixaram, ela muito mais bonita, não serem, para ela, olha, que legal, eu faço, essas questões, de merecimento, são tão importantes, de serem resolvidas, processadas, a gente falou dos rótulos, a Clarissa falou dos rótulos, também, acho que a Aline comentou, como tem esses rótulos, essas tramas, esses padrões, essas crenças, que, enfim, é muito, deixando claro, que crença é muito mais, no caso do nosso conceito, que a raiz da crença, está toda na história, está toda, nos padrões de relacionamento, que foram, nas tramas, e dramas, e traumas, e é tão lindo, poder descortinar isso, e enxergar, até a pessoa, e a pessoa, poder enxergar, uau, é daqui que vem, nesse negócio. Exato, uma dor, porque a gente separa, ainda hoje, é completamente separado, não, se está doendo, aqui, é do implante, é do implante. E para tentar ser didático, a dor é o que está aparente, e a gente, quando mergulha, no corpo, e na consciência, para ver o que está por baixo, e consegue desenrolar isso aí, fica claro a origem, que vai se desenrolando, e daqui a pouco, está ali tudo, com espaço, e pertencimento, de merecimento, merecimento, tudo isso aí, maravilha. Lindo caso. Então, aliás, dicas, para as pessoas, que conhecem casos, que a medicina diz, que não está, mas o exame não mostra, então não tem nada, geralmente, é porque, é porque os estudos, não mostram, os exames não mostram, o software, mostram o hardware, e aí, ela entra no software, e que mexe no hardware. Gente, eu acho que, acho que é, estamos aqui, já com 45 minutos, de live, então, só para repetir, algumas, algumas informações básicas, no site, acuradamente.com, tem lá, a lista de terapeutas, para quem quiser, experimentar, a IEM como paciente, ou indicar, para alguém que conheça, tem de vários estados, dá para fazer online, e também tem, a agenda de curso, então, 5 e 6 de outubro, agora, com a incrível Daniela, aqui em Porto Alegre, em Porto Alegre, vai ser lá, no Hotel Quality, na rua do Comendador Caiminha, sábado e domingo, né, depois no Rio de Janeiro, com o, incrível Daniel, 19 e 20, eu tenho uma alegria, de vocês serem, treinadores nesse negócio, porque é realmente, é uma honra, gente com talento, de vocês, levar esse campo, né, conectar com esse campo, engrandecer esse campo, e estão trazendo isso, para tantas pessoas, então, no Rio de Janeiro, em Ipanema, vai ser com o Daniel Campos, 19 e 20 de outubro, depois, 9 e 10 de novembro, em São Paulo, com a Marisa, voltado para a Coaches, e, no nosso Masterclass, de três dias, 22 a 24 de novembro, em São Paulo, e depois ainda vai ter, ainda esse ano, na semana seguinte, com a Patrícia Scalia, em Brasília, e a essa, nossa agenda, eu agradeço, a todos que participaram aqui, Daniela, te desejo, um curso maravilhoso, em Porto Alegre, obrigada, vai, vai, vai certamente, ser um, aliás, só para dizer, hoje, já teve umas três pessoas, que eu, encaminhei lá para o curso, depois eu vou te contar, de onde é que vieram, acho que tem umas coisas, muito legais, vindas por aí, para, para espalhar curas, em empresas também, para quem gosta do símbolo, alguém já falou do símbolo antes, que legal, então, o símbolo é bárbaro, Diogo, o símbolo é bárbaro, fica a dica do símbolo, que agora estamos entrando, em empresas também, para os colaboradores, terem acesso, à saúde emocional, na ponta, da mão ali, Nossa, que ampli, nossa, como ampliou, Carolina Duarte, perguntou em Floripa, se é para curso, Carolina, curso, eu recomendo você, descer para Porto Alegre, fazer o curso com a Daniela, 5 a 6 de outubro, isso, e o pessoal achar, achar o seu, o curso que fica mais fácil, em termos de data e local, estou te esperando, estou te esperando, Carolina, já nos conhecemos pessoalmente, e poder seguir, esse caminho, esse abrir para essa, para essa mágica, eu como cientista, levei muito tempo, para dizer, essas coisas, que são mágicas, a gente sabe, de onde é que vem a mágica, no curso a gente sabe, de onde é que ela vem, ela não é uma mágica, enfim, tem várias formas de ser essa mágica, mas a gente hoje chama, de mágica mesmo, sem papas na língua, inclusive, com a cura da mente, eu também levei muito tempo, é cura, então, temos que dizer, se os psiquiatras, não sabem que isso existe, eles que se informem melhor, então é isso gente, a Maria Dalzeja, uma grande, uma pessoa lá, muito querida de Porto Alegre, também é símbolo, para quem ainda não conhece, eu recomendo, é maravilhoso, Muda Minha Vida, que legal Maria, é isso, eu te espero aqui, estou vendo, nos vemos lá dia 5, então Silvana, você está mandando aqui para a gente, isso Silvana, para ti também, a Silvana, Silvana tem, poderes terapêuticos, incríveis, sim, ela tem, então, Diogo, que maravilha, e para quem a gente esqueceu de falar, pedimos perdão, a Vanessa fez o curso há pouco, a Bianca, enfim, gente, tudo de bom para vocês, uma ótima noite, e continuamos, daqui a alguns dias, quem sabe a gente faz uma nova live, troca algumas ideias, e, que a cura se espalhe pelo mundo, exato, eu digo a mesma coisa, Diogo, obrigada, e, pessoal, aguardo vocês lá no dia 5, porque vai estar muito, muito legal, tocando a vida das pessoas, e modificando, e modificando a própria, vamos todos para a cura, a própria também, a própria não passa batido, você já tem que entender que é isso, exato, um beijo a todos, beijão, boa noite, beijo querida, boa noite, tchau, tchau, tchau,